Olá, nos últimos 10 anos ocorreram mais de 2 mil acidentes com cargas tóxicas nas principais estradas do nosso país. Nessas situações, como a gente deve reagir? Você, por exemplo, saberia como socorrer uma vítima? Identificar que tipo de substância tóxica está na cena do acidente? Sobre essas e outras questões, vamos conversar com o Almerindo de Souza Júnior. Ele é cirurgião do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Tudo bem com você, Almerindo? Tudo bem, Eliane? É um prazer estar com vocês. E nosso de ouvir aí essa prestação de serviço, essas dicas importantes. A gente, infelizmente, nunca sabe quando pode se deparar com uma cena dessa de acidente, né? Acontecendo, qual é a sua orientação, né? Qual é a orientação profissional? É bom manter a calma, obviamente, mas existem regrinhas a seguir? Sim. Manter a calma é fundamental em qualquer tipo de acidente. A gente tem um princípio universal com cargas tóxicas, materiais químicos, que é dirigido tanto a espectadores quanto a pessoas que vão intervir na cena. A gente tem uma regrinha mnemônica, fácil de gravar, com a palavra PAS, PAS, de proteger, avisar e socorrer. Ou seja, proteger a vítima, nos proteger e proteger a comunidade e o ambiente ao redor daquela cena. É avisar o mais rápido possível, pedir ajuda, ou seja, assim que eu presenciar um acidente desse, eu telefono ou para a polícia, ou um telefone público e para comunicar. Ou polícia, ou bombeiro, ou atendimento para os palácios. Só aí, depois, que eu observar a cena, tiver certeza que estou em um ambiente seguro, que não vou me contaminar, nem aumentar a contaminação local, é que eu posso tentar fazer alguma coisa para socorrer a vítima. Então, também é interessante que a gente observe se nos veículos envolvidos no acidente tem lá colado em algum pedacinho aqueles selos de avisos de transporte de carga tóxica. A gente, inclusive, separou algumas ilustrações que mostram exemplos desses selos e eu gostaria que você comentasse com a gente. Na tela agora, para você ter uma ideia, a gente tem ali um aviso de peróxido orgânico, corrosivo, combustão espontânea, etc. É bom estar atento, inclusive, no momento de ligar e pedir o socorro, já informar qual é o tipo de carga envolvida. Seria isso? Exatamente. Nem sempre é fácil reconhecer os riscos da substância. E a gente, para isso, tem regras de fixação de códigos nos veículos que fazem o transporte dessas substâncias. que, na maioria das vezes, vem de forma clara mostrando alguns riscos, os riscos mais evidentes que essas substâncias podem provocar. Dá para a gente definir, por exemplo, se são explosivos, irritantes, inflamados, corrosivos, venenosos... Nocivos, infectantes, irritantes, são vários tipos, né? Até radioativo, a gente está vendo aqui. Tem, tem vários tipos. E para, determinando o material que está envolvido, a gente deve importar um EPI ou um equipamento de proteção individual diferente dos outros. Se eu não tiver equipamento de proteção individual adequado para determinadas substâncias, eu não devo adentrar a pena em uma área segura. Você tem ideia de qual químico é mais comum, mais recorrente, de estar envolvido em acidentes aqui nas nossas rodovias? Ó, historicamente, os acidentes mais comuns são com organos fosforácicos. São pesticidas neurotóxicos. Mas aqui em São Paulo, a gente tem observado a presença de derivados do cloro, derivados da amônia e produtos de combustíveis em geral, que também podem ser extremamente tóxicos. E qual o socorro rápido e o aviso até imediato de que tipo de carga é essa para as equipes de socorro que vão se deslocar? Pode ajudar em que sentido o nível de manutenção da saúde das vítimas? Bom, primeiro, quanto mais rápido essa vítima sair do local do acidente ali daquela área de contaminação e quanto menor contato essa vítima tiver em relação a essas substâncias, melhor serão os resultados do ponto de vista toxicológico, no tratamento. E toda vez que eu conseguir observar a cena do ambiente e avisar de antemão o bombeiro ou o resgate de qualquer forma que seja, eu consigo que eles tragam o equipamento adequado, porque esses equipamentos nem sempre estão disponíveis em todo carro de bombeiro, por exemplo, ou em todos os carros de resgate. Se eu conseguir dizer qual o tipo de substância que está envolvido naquele acidente, os recursos podem ser, os melhores recursos podem ser deslocados do local do acidente de uma forma mais rápida. E, infelizmente, realmente são recorrentes esses acidentes, não é? É, exatamente. O tempo inteiro acontece isso. E a gente observa muito que nesses acidentes a exposição secundária, ou seja, daquelas pessoas que estão tentando ajudar as vítimas, sejam eles bombeiros, policiais ou transeuntes de uma forma geral, é muito alta a prevalência. Muitas pessoas se contaminam e se põem em contato com substâncias químicas perigosas. É importante a gente alertar a todos para só entrar, só pôr a mão na vítima, só entrar naquele ambiente, se tiver certeza da segurança e se tiver portando o equipamento de proteção individual adequado. Adequado. Olha, você é médico, mas trabalha, lida com essa questão aí no seu dia-a-dia, no dia-a-dia da função. Você diria que as empresas, elas têm feito o transporte de maneira correta? O que você observa? Olha, as regras existem, as grandes empresas tentam se adequar à legislação e tentam realizar esse transporte da maior maneira possível, mas muitos acidentes acontecem, poderíamos melhorar muito mais esses cuidados de segurança com o treinamento dos condutores, com o treinamento das pessoas que estão envolvidas com a manipulação dessas substâncias. das empresas, infelizmente o treinamento da base da empresa não é suficientemente adequado. Lógico que temos profissionais extremamente bem treinados, trabalhando para as empresas, mas nem todos da empresa conseguem essa formação adequada. Talvez alguns elos da corrente são mais frágeis. Bom, menino, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá? Tá bom. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer nosso conversar com você também. Até a próxima. Até a próxima. A você também que acompanha Conexão, obrigada pela companhia. Fique com a gente. Tchau, tchau.